A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conhecer o trabalho do cantor, compositor, violonista e arranjador cearense Juliano Eriston. Depois da vitória na edição 2021 do programa The Voice Brasil, da TV Globo, ele está lançando seu primeiro álbum, Universo em Si. Com 14 faixas autorais, produção musical de Cassim e participações especiais de Mariana Aydar, Pretinho da Serrinha, Carlos Malta e Dirceu Leite. Uma conversa sobre suas origens musicais em Bela Cruz e Jericoacoara, no Ceará, a vida do Rio de Janeiro e suas influências musicais. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, nós vamos diretamente para o Rio de Janeiro falar com Juliano Eriston. Salve Juliano, está lançando o primeiro trabalho dele, Universo em Si, um descasso. Escaço, que eu ouvi 14 faixas lindas, composições muito bonitas, arranjos legais, produção legal, está tudo bom, né? É o primeiro disco, bem-vindo Juliano, é o primeiro disco da carreira? Exatamente, meu primeiro disco. Bom, primeiramente, bom dia. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Porque a gente está no YouTube também, então o pessoal pode ver a qualquer momento, né? Exatamente. Juliano, então, eu estava perguntando para você, inclusive, fora do ar, que esse é o primeiro trabalho seu, mas você já está na área de música há um tempão, hein? Fala um pouquinho do começo de tudo isso, depois de voz, tem um mil histórias que você vai contar, mas vamos começar aí pela sua trajetória musical, diga lá. Então, já tem um tempinho mesmo que eu estou na estrada, eu comecei a tocar violão com sete anos de idade. E aí, o meu pai é músico, cantor e violonista, e com cerca de dez anos de idade eu já estava me apresentando com ele. Já estava na banda, já estava na banda. Exatamente, exatamente. Então, já tem uns 15 anos que eu estou tocando em shows e apresentações. Eu já tenho um tempinho, já tenho uma estrada. E agora que aconteceu a chance de poder gravar o primeiro disco, você já estava com esse disco já mais ou menos pronto? E o que levou? Porque, claro, a participação no The Voice, como você ganhou, né? Você teve direito também a um disco, se eu não me engano, foi por aí, né? Mas conte aí, por que você não lançou antes o trabalho? Então, eu sou uma pessoa muito perfeccionista e eu queria uma boa oportunidade de gravar com bom som essas músicas. A minha obra não é muito maior do que a que até agora, não é muito maior do que a que está no disco, mas eu queria ter uma chance de gravar essas músicas em boa qualidade, em bom estudo e tal. E, por acaso, apareceu o The Voice, assim, né? Foi tudo muito inesperado, porque eu não esperava ganhar. Meu intuito não era fazer o disco com a Universal, assim. Mas, então, eu estava resguardando essas músicas para esse momento e apareceu a melhor das oportunidades. Aí juntou tudo, né? A vontade que você já estava querendo fazer o disco, o fato de você ter vencido... E que edição foi? 2021, é isso? Do The Voice? Foi. Atualmente, eu ainda sou o último ganhador. Você... É... Ainda sou. Então, e aí junta tudo com a oportunidade de gravar um disco do jeito que você quer, né? Com a qualidade de som que você tem, o apoio que você queria, o apoio da Universal, naturalmente, né? O apoio de uma gravadora, isso ajuda bastante o artista, o primeiro trabalho. Então, começou muito bem, né, Juliana? Que legal, isso é muito bom. E o disco, realmente, como eu te falei, está muito bom mesmo. Qualidade sonora de primeira, arranjos, as canções. Você caprichou. Perfeccionista que está dando certo já. O trabalho é muito bom mesmo. Mas antes de começar a falar sobre o teu trabalho, essa história toda da família de artistas e tal, eu queria saber, como você, que já está aí há 15 anos, você já falou, na área, como é que você lidou com esse período? Eu gosto sempre de fazer uma avaliação com os artistas, esse período da pandemia, que foi um negócio bem complicado, né? Para quem toca na noite, para quem toca e ganha dinheiro com isso, sobrevive e vive, né? De música e ficou parado esses dois anos e pouco. E muita gente parou de trabalhar, outros mudaram de ramo. Como é que foi para você essa experiência? Que análise você faz desse período? Você compôs nesse período? Como é que você se virou, em resumo? Foi um grande chacoalhão na minha vida. Eu, lá em Jericoacoara, a gente tinha uma dinâmica muito estável de tocadas, assim. Eu tocava sempre em uma casa de show chamada Serra Mar, lá, que a gente fazia bailes, né? Festas. Mas, ao mesmo tempo, essa rotina já estava um pouco desgastante, assim. Eu precisava de novos ares, assim. Só que, enfim, e aí veio a pandemia e a gente interrompeu esse hábito, né? Você tocava lá quantas vezes por semana? Era uma vez por semana. Toda semana. E já fazia sete anos que eu tocava lá. Direto? Poxa, legal. Direto. Pois é. Como é uma cidade turística, né? O público fica se renovando, né? E essa pausa me fez refletir sobre, cara, o que eu quero? Qual passo à frente eu quero dar? Será que eu quero continuar tocando aqui, né? Interpretando, eu tenho minhas composições. Quero dar essa modificada, assim. Então, a pandemia foi, meio que me forçou a ir para esse lugar, porque não tinha espaço para tocar, né? Bares e restaurantes e casas de show, mas tinha um edital rolando, editais, né? De incentivo à cultura, de apoio ao setor, né? E foi a primeira vez que eu participei de um edital na vida. E foram com composições minhas. Eu lembro que eu participei de um estadual e um nacional, assim. Foram dois que eu ganhei. Não, mas eram editais para shows, não era para gravação de disco. Era só para show. Não, era para gravação de vídeo, assim, para show virtual, assim, né? Entendi, entendi. Material audiovisual. Mas eu coloquei minhas composições já nesses vídeos, assim, né? Mas, assim, gravações caseiras, né? No meu... As minhas possibilidades, assim. Então, até essas músicas, algumas músicas do disco já até tem realmente gravações em vídeo desse período, assim. Mas que eu não considero tanto como um lançamento dessas músicas. E, então, a pandemia me colocou nesse lugar de confronto com o que eu quero para a minha carreira, com o que eu quero da minha arte. E aí, por uma certa sorte, né? Eu já entrei no... O primeiro edital que eu participei, eu já ganhei. Então, isso me motivou muito. E aí, depois eu fui percebendo que isso não é uma constância. Isso não é a regra. Claro. Você tem que mandar muitos projetos para poder ser aprovado, em geral. Faz uns 10 para acertar uns 1 ou 2, né? É complicado o negócio. É, a proporção é tipo essa. Então, foi isso. E aí, o The Voice veio até como isso também, porque é uma tentativa de... Nesse caso, eu pensei, é a exposição. Enfim, minutos de Globo podem potencializar minhas chances até de quando voltar, né? Dessa maluquice que estava, né? Quando saímos do lockdown e as coisas começarem a voltar, a funcionar, né? No setor cultural, eu me destacar de alguma forma. Certo. E aí, eu... Você mesmo se inscreveu ou alguém falou assim? Ah, vai lá, Juliano, bota lá o seu nome. Como é que foi? Então, aí o que aconteceu? A minha mãe acompanhava o programa. Eu não acompanhava o programa. Ah, sabia que tinha alguma coisa de mãe aí. Pois é, pois é. Sempre tem alguém da família. Vou botar o meu filho aí, né? Vai que... Pois é. Que legal, pô. Pode contar aí. Pois é. Não, é isso. Aí, eu não me inscrevi. Eu pedi para ela... Eu estava pedindo para ela me acompanhar. Quer dizer, ela estava acompanhando. Eu queria que ela me falasse quando era a data da inscrição, porque eu finalmente ia tentar. Assim, eu não acompanhava o programa, mas eu sei da repercussão do programa. Eu não sei como pode servir para a carreira. E aí, passou a data da inscrição e ela nada, não falou nada. E quando chegou em março, eu recebi uma ligação, tipo uma mensagem da produção do The Voice, perguntando se eu queria continuar o processo de inscrição. Do ano passado, foi claro. Isso. Isso. Ou seja, ela fez sem me avisar a inscrição. Ah! Ainda fez essa peripécia, assim. Fez uma pegadinha para o... Como chama a sua mãe, Juliano? Meire. Rosi Meire. Rosi Meire fez a pegadinha para o filho, Juliano. E aí, quando ele viu, ele já estava no The Voice. Exatamente. Exatamente. E foi que foi. Foi que foi. E aí, você fez o... Acabou ganhando, né? Que é bem legal. O que era? Qual era o time? Você era o time de quem? Do Michel Teló. Do Michel Teló. E você cantou que tipo de música? Essas músicas que você canta, que cantava aí em Jericoacoara, lá em Jericoacoara, agora você está no Rio, né? Desculpe. Essas que você cantava no bar, nos lugares e tal, essas que você escolheu, ou tinham que... O pessoal me impunha, vai ter que cantar essa. Como é que é o processo? Não, não existe uma imposição da parte deles. Acho que também depende de cada produtor, né? Que trabalha com você. O produtor que trabalhou comigo no programa, ele era bem... Era sempre um diálogo, assim. Então, ele tentava aproveitar o que eu já tinha, né? As músicas que eu já tinha experiência e tal. Então, sim, cantei músicas que eu cantava em bares, restaurantes e hotéis. Mais voltados para MPB. Claro. O que você cantou lá? Eu cantei... Eu comecei com a Rota do Indivíduo, que é do Javan e do Orlando Moraes. Depois cantei Lamento Sertanejo, do Dominguinhos e do Gil. Depois... O que é o Amor, do Arlindo Cruz. Que legal. E do Fred Camacho. Depois cantei... Teve uma que eu cantei Sanfona Sentida, que é uma música de Dominguinhos e Anastácia, se eu não me engano, na letra. Depois... Teve uma que eu cantei... Ah, cantei Para Ver as Meninas, do Paulinho da Viola. Essa eu achei um tanto... Um tanto subversivo da minha parte, cantando assim num programa de TV, porque ela é bem lenta e profunda. Não, e é linda essa canção, bacana. É maravilhoso. Esse produtor de bom gosto aí, escolheu umas canções bacanas. Isso ajuda no candidato ali, no The Voice, a produção. E foi com essa que você foi na finalista e ganhou? Com que música você fez? A final foi Luz do Sol, do Caetano. É, também lindo. Bom, só um repertório muito bom, né? Ajuda, né? Ajuda o artista a escolher. É legal você ter encontrado um produtor que ajudou. E o Michel Telok também ajuda, né? Eles fazem... Eles dão um pitaco, como é que é? Eles falam, faz assim, faz assado? Ou aproveita o que eles já vão ouvindo? Como é que é a orientação deles? Nessa questão da decisão das músicas, ele acompanha mais com o produtor. Ele faz esse bate-bola, assim, o que seria legal, assim. O tom da sua voz, o timbre da sua voz e tudo mais, né? Essa escolha em geral. Aham, exatamente. Bom, e aí depois, vencedor, abriram-se as portas, todas. É isso? Muitas portas, muitas portas. Enfim, muitas oportunidades. Aí você resolveu morar no Rio, foi isso? Foi. Não sei se tem uma coisa a ver com a outra. Estou perguntando assim, de forma aleatória, mas assim. Foi isso, né? Tem a ver, sim. Tem a ver, sim. Eu fiquei um tempo ainda lá no Ceará, perto da minha cidade natal, perto de Jericoacoara, ainda pensando quais seriam meus próximos passos e tal. E aí, mas sim, esse movimento de vir para o Rio de Janeiro tem a ver ainda com a velha fantasia, assim, né? De fazer a carreira aqui, porque continua sendo uma grande vitrine, né? Enfim, não só uma vitrine, mas um lugar para fazer rede, assim, de contatos, né? Tem muita gente boa morando aqui. Legal. É importante. Isso desde sempre, desde o pessoal do Ceará lá para trás, né? Dos cantores do Ceará, Belchior, Fagner, que acabaram vindo para São Paulo e Rio para justamente desenvolver mais o trabalho, né? Não tem como, até por conta, na época, das gravadoras que estavam todas no Rio de Janeiro. Hoje não existe tanto assim, mas tem um equilíbrio, né? São Paulo e Rio, mais nessa efervescência da música brasileira, né? Tem um fator histórico, assim, né? De consolidação desse lugar, né? Desse ambiente propício para a fomentação, né? De certos fazeres culturais. Aí depois, quando você ganhou, você, antes de vir para o Rio, de fazer essa mudança para o Rio, você fez uma festa lá em Jericoacoara, o campeão lá do Voice, The Voice Brasil, como é que foi? É, assim que eu cheguei, fui recepcionado pelos meus conterrâneos no aeroporto mesmo. Olha, parece jogador de futebol. Foi no bombeiro também, carro de bombeiro? Não. Foi. Foi também? Foi. Que legal, mano. Subiu no carro de bombeiro. Na verdade, o aeroporto é numa cidade vizinha, né? Em Cruz. E aí, só que o prefeito me recepcionou, né? E aí, tinha chamado um carro de bombeiro para me levar até Bela Cruz, que é a minha cidade natal, né? E aí lá, enfim, foi todo um alvoroço, né? É, na verdade, eu fui de carro até Bela Cruz e lá em Bela Cruz, lá em Bela Cruz que eu subi no carro de bombeiros para dar um rolê na cidade, assim. Com um troféu na mão. É bem jogador de futebol, né? Copa do Mundo, né? Mas é legal para o pessoal da sua cidade, aí, Bela Cruz, né? Saber que tem um cantor que ganhou o prêmio, enfim, ganhar essa exposição. Então, acho que sempre é legal para a cidade, né? Ver alguém que nasceu lá vencendo um concurso de música, né? Com o seu talento. Então, é bem legal, né? É divertido. É muito importante para o lugar, né? Para qualquer cidade ter essa autoestima, assim, né? De, poxa, a gente é capaz de produzir talentos que são reconhecidos, né? Não só aqui no nosso âmbito, né? Mas, nacionalmente, é muito importante para dar esperança, né? É claro, para todo mundo falar, eu segui essa trajetória e me dei bem, né? Para todo mundo. É uma forma de abrir, né? Dar esperança a todo mundo que trabalha na área, né? Só que depois da festa, você fala, agora vou para o Rio de Janeiro, o pessoal começou a te vaiar depois. Foi isso, não? Não, 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 não. Eu fiquei lá um pouco, né? Na verdade, assim, eu sou um pessoal muito recusa, sempre fui. Então, toda essa movimentação em cima, assim, me deixou meio atordoado. Então, o meu movimento primeiro foi de me recolher, assim, né? E até agora, aos poucos, que eu estou me reabrindo, assim, sabe? Mas foi isso, assim, cheguei, teve essa movimentação. Aí, depois, eu voltei para Jericoacoara, que era onde eu estava com as minhas coisas lá, né? E fiquei mais por lá. Aí começou a encher mais os barzinhos e eu acho que você começou a fazer mais... Você começou a fazer show já depois, ou não? Ou continuou nos barzinhos da vida ali, ou não? Mudou? Não, eu não estou tocando mais, assim, em barzinhos e tal. Já mudou o status, né, Oxirinho? Então, eu estou nessa transição ainda, assim. Tipo, eu fiz alguns shows no começo do ano, mas para situações privadas, assim, mas já era show num palco com o meu som e tal. Mas aí, depois, também, eu foquei no disco e esse foco no disco eu acabei também dando um tempo de shows e eu estou agora voltando a fazer shows, né? Mas também tentando, tentando, né, ficar, fazer mais teatros, assim, me conectar com o meu público direto, assim. E poder divulgar o trabalho tão bonito que você fez, um trabalhão aí com a produção do Cassim, todo um cuidado sonoro, né? Então, tem que fazer também o show, divulgar o disco, como ele está fazendo aqui, e ao mesmo tempo fazer o show na sequência, que agora, esse ano, é que é o ano, né? As pessoas ainda estão tentando, embora tenha muito... o espaço seja menor por conta da demanda irrepresada, né? Estava tudo segurando, né? Dois anos que ninguém tinha show. Agora, está aqui, por exemplo, em São Paulo, está tudo lotado. Não sei se você já conseguiu fazer show aí no Rio ou já tem programação aqui para São Paulo. Não está fácil para achar espaço, né? Até o fim do ano, não é brincadeira. E você já fez o show do disco ou ainda não? Ainda não, ainda não. A gente está correndo atrás. Realmente, está muito difícil conseguir espaço. É, por causa disso, né? Muita gente ficou parada esses dois anos. O Sesc, só para você ter uma ideia, Juliano, eles estão atendendo a demanda do ano passado para cumprir o que tinham feito do ano passado. Ainda agora, dessa... Entendeu? Então, está acumulado o negócio. Não está fácil, né? É, não. Eu sei de projetos que estão há dois anos, assim. Pois é. Parados. Mas nós vamos ver o seu show aqui em São Paulo, se tudo der certo. Vai ser bem legal receber você aqui no estúdio da rádio também, né? Vai ser bem legal fazer. Prazer, será um prazer. Estamos esperando, porque o disco merece todo mundo ouvir aqui em São Paulo, que gostam tanto de música brasileira. O som que você faz tem muito a ver com o que o pessoal curte aqui em São Paulo também. Então, essa diversidade que você traz do seu som, né? Mas vamos começar a ouvir um pouquinho o disco? Você não vai ficar falando aqui na... A gente fica falando aqui e não ouve o disco, né? Vamos ouvir o disco. Primeira sequência que a gente vai ouvir são três canções. Você vai contar para nós e eu vou marcar aqui. Então, a primeira é Nova Beira Mar, depois Tua Linguagem e Devagar Meu Bem. Então, fala um pouquinho dessas três para a gente ouvir na sequência. Diga lá. Então, Nova Beira Mar é uma das músicas que eu mais me orgulho de ter no disco, porque eu acho que é a música que eu tive mais zelo, assim, mais... Acho que é a que eu gosto mais, em tese. Eu tive zelo por todas, assim. Mas eu tenho um carinho especial. E ela começa... O processo de criação dela começa com eu... Do nada surge uma melodia que é, tipo... No céu... E aí eu percebo que esse no céu... Ele já tem uma contradição, que é... Eu falo no céu, sendo que céu está na nota mais grave. É mesmo. E aí... Pois é. E aí, nisso, eu já pensei... Pô, que interessante. O que pode vir a partir disso? E aí eu faço o caminho ascendente até o chão. Mesmo que no chão... Você inverte. Você inverte. Eu inverte. Exatamente. A melodia faz o caminho contrário. Legal, você está falando... Porque eu lembro agora uma música exatamente que tem essa aí, que é o Beatriz, do Chico do Edulobo, que o chão é a nota mais grave e o céu é a nota mais grave. É, exatamente. Tem uma inspiração... É, não veio como inspiração de Beatriz, mas, enfim, eu conheço essa história de Beatriz já há um tempo, então, com certeza, foi um motivo. Só que, no meu caso... Só que você fez o chão. Exatamente. É a contradição. E aí eu percebo, pô, que eu tenho uma contradição, vamos explorar aqui. E o que dá para... Desses elementos que eu já coloquei, que é o céu e o chão, e na outra, explorando... Na próxima frase, explorando ainda essa contradição, eu falo no mar, mesmo que na terra, e aí já não tem mais essa questão de altura, né? Assim, essa oposição de altura. Dessas... E aí eu percebo que tem uma certa melancolia na melodia, e aí eu... Para mim, já denunciou que é uma canção de amor. Assim, uma canção de saudade, e aí tem o mar, e então é uma história de um... E aí, no caso, eu fiz questão de colocar o eu lírico no masculino, porque na época, enfim, até hoje, eu acho que é muito importante... É como se fosse uma luta contra a repressão que o machismo impõe na gente de manifestar um amor profundo, assim, pela parceira, assim. Então, fiz questão de colocar o eu lírico no feminino, ele esperando a mulher voltar do mar, como se fosse. E é uma... Também uma inversão do papel, né? Da fantasia do marinheiro... Da esposa que, em geral, espera o marinheiro voltar, né? Assim, nas canções de Caio. É, invertendo tudo, né? É, invertendo tudo, né? A mulher na espera do homem, você inverteu. É o homem na espera da mulher. Bem legal, é bacana, bem legal. Pois é, e aí daí eu fui desenvolvendo, assim. Esse foi o núcleo, né? O ponto inicial, e a partir daí fui desenvolvendo essa temática. Então, essa é a nova Beira-Mar. E a tua linguagem, que a gente vai ouvir na sequência. A tua linguagem, eu comecei a fazer... Eu tenho uma irmã na Suíça. Então, vez em quando eu vou na Suíça. Visitá-la. Pois é. Vez em quando e vai na Suíça. Eu achei engraçado. Vai pra aí. E aí? Pois é. E aí eu tava... Tava num quarto, assim, tocando violão, com uma certa saudade, assim, do Brasil. E também querendo fazer uma música mais simples, assim. Tendo como referência da força da simplicidade algumas coisas que o Caetano tem, o lance do ofertório. E aí eu comecei a fazer isso, eu pensei, cara, que negócio mais caetanístico, assim. Não sei por que era um ritmo que me... Que era meio mântrico, assim. E aí me veio a frase Tudo que diz o silêncio reverbera mais em mim. E eu ficava nisso, assim, viajando nessa frase, nesse looping, assim. E aí fui embarcando. O meu processo de criação é muito assim, sabe? Tipo, a primeira frase vai desvelando o que vem depois, assim, né? Tipo, o que que... Eu fico buscando o que que essa frase diria mais. E aí, a partir dessa primeira frase, eu fui criando. Palavras são desnecessárias, sua dança rara, em si, enfim. E aí, meio que tentando usar uma linguagem mais... É quase uma metalinguagem. É uma linguagem sobre a língua, sobre a fala, né? Elementos sobre a fala. Por isso que se chama sua linguagem. E aí eu fiquei nessa... Vizlumbrando essa ideia também do cara contemplando a amada e desvendando, né? Decifrando os gestos e como se expressava o desejo dela. Assim, né? E aí, pra mim, usar esse vocabulário meio que da linguística, assim, é mais um recurso pra trazer essa... Essa contemplação, né? Essa decifração do desejo, da expressão do desejo. Beleza. E aí, foi desenvolvendo. E aí, é um maracatu cearense, no final das contas. Então, é um... Homenagem à minha terra também. Beleza. E o Divagar, meu bem? Como é que foi? Tem a participação da Maria Naidar, né? Que você vai comentar, certamente. Tive a honra, tive a honra. Divagar, meu bem? É um forrozinho também que veio dessa safra, assim, de uma inspiração de ter ido na Suíça. Engraçado. Porque lá tem uma cena, na Europa, tá rolando um movimento de forró. Eu sei. Impressionante mesmo. Pois é. Pois é. A galera tá abraçando mesmo o forró, a dança e tal. Na França, tem casas de forró. Incrível, né? Pois é. Na Suíça, como você tá dizendo, em vários lugares. e não só o que atende a comunidade brasileira, assim, não atendem só a comunidade brasileira. A galera mesmo dos pais, né? Nativos, assim, estão abraçando. E aí, eu voltei com uma... Eu voltei pro Brasil com uma necessidade de fazer um shot gostoso, assim, um shot... E que tivesse como pano de fundo um alívio da ansiedade, assim, do nosso... Essa é a minha maneira de dialogar com o espírito do tempo, porque a ansiedade é o mal do nosso tempo, assim. Verdade. Ansiedade nas redes sociais também, que eu acho que eleva a enésima potência a ansiedade nas redes sociais. Muito louco isso também. Muito. Eu acho que é um dos grandes fatores, assim, talvez, da ansiedade do nosso tempo, as redes sociais, sei lá, o bombardeamento de informações. Isso aí. Então, vamos ouvir as três? Você já contou a história delas? Então, começa com Nova Beira Mar, todas as canções do Juliano, né? Nova Beira Mar, depois Tua Linguagem e Devagar, Meu Bem. Vamos ouvir. Roda! Volta com o Juliano Eriston. Ele está lançando o mais recente trabalho dele, o primeiro trabalho, o universo em si. Está lançando, está preparando já as coisas para fazer o show. A gente está esperando ele aqui em São Paulo, né, Juliano? Para você já ir fazer o show desse disco. O disco merece a divulgação num belo show, esse trabalho seu apresentando, né? É o cartão de visita. Embora você tenha uma trajetória, como você falou, de muito tempo, Casa da Família, ligada a músicos e tal, mas agora, quando é a apresentação do primeiro trabalho, é muito legal, né? Ter essa oportunidade. E tudo, como você falou, ganhou uma dimensão outra, né? a partir da vitória no The Voice Brasil, na décima edição, lá que foi o ano passado, né? E na rua, a pessoa já te conhece, olha aí o Juliano e tal, ou não? Rola, rola, rola. Para te provocar. Rola sim, rola sim. Porque você é meio tímido, de repente, não, não sou eu, é meu primo e tal. Não, também não é para tanto, não é para tanto. Mas é legal. É de boa. Acho bom, acho bom. Agora, como você falou da sua história, eu queria até reforçar, porque eu acho muito legal o fato dos músicos, né? Que tocam muito em bar, que tocam muito em... Que começam a carreira fazendo shows ao vivo nos seus respectivos lugares e tal, ganham uma cancha, como eu digo, né? Um background tremendo, né? Para poder tocar todo tipo de música. Então, às vezes, a diversidade que o cantor tem é porque ele tem uma história de ter começado a cantar em bares, atendendo aos mais diversos pedidos, né? Toca aquela! Ô, Juliano, toca Raul! Imagino que você deve ter ouvido muito isso, né? Toca aquela, né? Tem uma do Djavan que é brincadeira, já ouvi num... Puxa, é impressionante. Flor de Lis, não aguento mais, né? Porque se o cara vai cantar Flor de Lis, já saio do barzinho. Mas é um pedido, né? Que as pessoas gostam, né? É um pedido que você tem que atender. Teve alguma, nesse período todo aí, de tocar em barzinhos e aí na Nijiricuacuara e alguma saia justa que você teve que aguentar, um chato que ficava em cima de você lá pra fazer um som que você não queria, tem alguma história curiosa? Porque, como eu te disse, a experiência do artista que toca na noite é fundamental. E a gente vê a diferença, viu, Juliano? Quando vem aqui ao vivo na rádio, eu percebo, quando o cara trabalhou muito tempo na noite, o cara toca, pá, pá, o cara não tem problema, uma, sabe? Facilidade de atender a pedidos dos ouvintes e tal, não tem menor problema, né? Então, a gente vê a diferença. Fale um pouquinho aí dessa experiência, se teve algum açaio ajuste aí que você teve que aguentar. Um cara lá que pediu o Raul, você não ia querer tocar o Raul? Ou se você já tocou o Raul também? Sei lá. Conta aí. Não, sempre rola, né? Assim, toda vez que você está no barro, rola a pedida, assim. Só que o que acontece é que a gente no nosso núcleo, assim, no nosso círculo lá que a gente formou de ter um certo movimento musical lá em Teripaquara que a gente se retroalimenta, a gente ficou um pouco fechado a esse lance de tocar outros estilos que a gente não se identificasse. A real é isso. Sim. Então, a gente meio que se fechou nesse lance da MPB e aí, tipo, meio que vinham os pedidos e eu falava eu não sei. Assim, tipo, só atendia se, claro, se eu tivesse no repertório, assim. E, assim, depois eu não tinha muita vontade de pegar aquele pedido e... Porque, assim, eram estilos tão diversos, assim, que as pessoas pegavam que se eu fosse realmente atender a todos e ia tornar mais difícil, assim, tocar no bar. Então, meio que a gente defendeu um estilo. Mas tocar a música dos compositores do Ceará, essa era a prioridade ou não? Ou era o material que vocês gostassem, que vocês tivessem mais afinidade? Como é que era? É, os critérios eram uma certa... um lirismo, assim, uma coisa poética e um certo espírito contemplativo. Então, a gente preferia Bossa Nova, Clube da Esquina, samba de raiz, umas coisas, assim, um pouco mais contemplativas, eu diria. A gente tocava samba, tocava em festas de samba e de forró, mas tudo também com um ar meio de... É isso, samba de raiz. Era um negócio que tinha quase uma função histórica, um critério de... Se tem história, a gente toca. Ah, legal. E se tem letra, a gente toca. Não cedia muito para o que estava rolando na hora, de grande sucesso e tal. Entendi. Vocês seguiam o que vocês achavam mais legal para atender o público, mas também não ficar refém do que o público quer também. Porque, às vezes, tem um pessoal que sempre pede a mesma música, né? É, exatamente. Mas eu toquei muito flor de leite. Imagino, mas flor de leite é inevitável, né? O repertório do Djavan é inevitável, né? Você mesmo começou lá no The Voice, cantando. Foi Djavan a primeira que você cantou? Foi Djavan, foi Djavan. Então, é inevitável, porque é uma música muito linda e é legal, porque você tem uma bela voz, aí você pode trabalhar também a voz, né? Que também trabalha o Djavan. Então, é legal demais também. Vamos ouvir mais três músicas? Vamos curtir, aproveitar o espaço para tocar o disco Universo em Si. Agora vamos de Todo Amor, O Que Cabe na Mão, O Que Cabe na Mão, e Tributo à Simplicidade. Fala um pouquinho dessas três para a gente ouvir na sequência. Todo Amor é uma parceria minha com o Disseu Leite, que é muito conhecido na cena instrumental e de instrumentista também, né? E que é um grande instrumentista de sopro, assim, que gravou com Arlindo, com Rafael Rabelo. E essa figura, grande músico, super bom músico. Pois é, e aí eu tive a sorte de conhecê-lo através da minha produtora, que é a produtora, a minha produtora é esposa dele. E aí a gente, nessa convivência, tocando um pouco, teve ideia, vamos gravar, vamos compor alguma coisa juntos, assim. E aí ele começou a puxar uma melodia que era muito um refrão clássico, assim, de pagode, de samba. E aí eu acompanhei ele no violão e a gente gravou essa melodia de refrão. E aí no dia seguinte eu comecei a pensar no resto, assim, né? Tipo, tá, beleza, a gente tem uma melodia de refrão forte aqui e que, de alguma forma, traz um mar de libertação e de amor. E aí eu vou achar o que esse refrão diz em termos de letras e fazer a estrofe. E aí no dia seguinte eu comecei a falar sobre amores que são mal vistos pela sociedade, assim, que, enfim, todo amor vale a pena, no final das contas, né? O refrão liberta nesse sentido. E aí no dia seguinte já estava já estava pronta a canção, aí mostrei pra ele, ele gostou. E aí no estúdio mostrando pro Cassim, ele também gostou muito e tal, e eu falo que é um bom samba e tal, e eu falei, pô, seria lindo se a gente pudesse chamar o Pretinho da Serrinha, né? Que é um grande, é um grande nome, uma grande figura, grande instrumentista, e aí ele tocou participar também dessa gravação e ele gravou toda a percussão, o arranja dele de percussão. Então, a honra está desde a composição quanto na interpretação, né? De ter tido essa companhia maravilhosa de um dos grandes nomes do samba, não só do samba, mas da música brasileira. Grande compositor também, impressionante. Exatamente, exatamente. É isso aí. E na sequência, então, o que cabe na mão? Fale um pouquinho, o que cabe na mão para a gente ouvir. O que cabe na mão é mais uma música para curar, aliviar a ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, no final das contas, eu faço essas músicas para mim. Para você se cuidar, faz um processo de terapia para você mesmo, que legal, uma boa. Exatamente. O artista pode fazer isso, terapia de compor e para ficar mais tranquilo. É legal. É, a arte funciona, funciona muito, tem essa função também. E aí, é isso, basicamente isso. Eu poderia contar mais, mas enfim, a gente tem, vamos falar das outras, eu posso falar um pouco mais? Claro, agora tem, o que cabe na mão, depois, o tributo à simplicidade. nós vamos tocar essas três agora na sequência. Pode falar. Mata. Então, é isso, eu, eu, na verdade, eu estava fazendo uma música que eu queria que a Amaro, que é uma cantora portuguesa, que eu admiro muito, cantasse. Eu fiquei pensando, pô, que melodia que ela, que ela gostaria de cantar, é baseado no que ela já cantou na vida e no disco dela e tal. E o disco dela tem um pouco essa pegada de acolhimento, assim, de ter umas músicas muito lindas, tem uma, tinha uma deixa, que é maravilhosa. E aí, eu fui experimentando umas coisas e fiz, assim, um maracatu no começo, que tem uma melodia que é cantável, assim, quase aqueles lalaiá, só que não de samba, né, mas uma coisa para cantar junto, assim, né, no começo. E aí, fui desenvolvendo a música, pensando nessa ideia de acolhimento, enfim, e aí foi surgindo, foi surgindo, é um negócio muito espontâneo, assim. Claro. Bom, então vamos ouvir as três, você já falou das três, então vamos ouvir as três, né, na sequência. Não, tributo à simplicidade, faltou tributo, desculpe, faltou tributo. Não, tranquilo, tranquilo. tributo à simplicidade, eu fiz pensando no, num, umas frases, num vídeo que eu vi do Mujica, dele falando sobre a, o ódio, a sobriedade, assim, né, a importância da gente ver o valor nas, nas coisas simples, de tirar um pouco esse fetiche do, né, de ter muita, muita, muito material, muita matéria, e, e aí eu, eu fiz essa, essa música que é uma chacareira, né, que é um ritmo do, acho que da Argentina, não lembro, do leste da Argentina, não sei o que é, típico de lá, porque, de alguma forma, esse discurso do Mujica, pra mim, ele tem muito a ver com a outra costa da América do Sul, né, com os nossos hermanos, hermanos, a galera, enfim, do, né, do, hispanohablante, assim, que eu acho que eles têm muito mais um espírito desbravador e minimalista, assim, nesse sentido, e aí eu fiz baseada nisso, assim, em expressar esse discurso através da Lula. E é importante também ter uma ligação com a América do Sul, agora eu acho que o novo governo Lula, isso vai acontecer, né, até porque o Mujica tá sempre aqui também, é uma figura muito importante, né, eu acho que vai acontecer, sim, resgatar essa coisa, não só do Mercosul, do ponto de vista econômico e tal, mas cultural também, que a gente sempre fala aqui, todos os músicos que passaram por aqui, a gente faz aqui, comenta, né, a questão de o Brasil às vezes dar as costas para a América do Sul, né, em função da cultura, mas eu acho que a gente tem que resgatar essa ligação que a gente tem, em todas as artes, na música, no cinema, enfim, em todas as artes, eu acho que é legal juntar, porque tem muito a ver com a gente, tem a ver, as histórias são semelhantes, e cada um precisa ajudar o outro, acho que é fundamental. Quem sabe a partir de agora, né, não é isso, Juliano? Pô, tomara, tomara. Tomara, vamos lá. Vamos lá, só um recadinho, um recadinho, eu acho que sim. Então vamos lá, todo o amor, na sequência o que cabe na mão, e tributo à simplicidade. Roda! Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com Juliano Eriston, ele está no Rio de Janeiro, mas ele nasceu na cidade de Bela Cruz, no interior do Ceará, morar, estava morando, e mora ainda um pouco, vai e volta, em Jericoacoara, um paraíso, né, do litoral nordestino, maravilhoso, e você sente falta o que lá do Ceará, quando você fica aí no Rio de Janeiro? Tem aquela saudade aqui embaixo? Você está aí há pouco tempo, você falou que está há quantos meses já? Seis meses? Sete meses. Seis meses. Né? É, eu sinto saudade principalmente dos amigos, né? A saudade do colo e das raízes, assim, do clima, da vegetação também diferente, né? Alguma coisa mais simples, mais humilde até na vegetação, não tem umas árvores imponentes, né? Lá tem tudo mais baixinho, assim, na vegetação. Essas coisas eu sinto falta, assim, as cores também, mas... Mas, de qualquer forma, você está por uma missão, né? De poder divulgar o seu trabalho e tal, né? De repente, se você depois fizer o tour do disco, do universo em si, você segue aí, volta para lá e tal, né? O importante é você... Agora você está em missão de trabalho, vamos dizer assim, né? É, não, com certeza. Tem esse sacrifício, né? É isso aí. Com certeza, com certeza. Faz parte. É isso aí. Vamos falar um pouquinho do assunto que eu sempre coloco aqui. Você está começando a carreira, teve essa exposição na TV muito importante, né? A sua história também está ligada a festivais, você participou de alguns festivais na adolescência, que eu sei e tudo mais. como é que você encara hoje o trabalho que tem que ser feito do artista nas redes sociais? Você tem alguém que te ajuda? Você se dá bem com isso? Você tem algum problema com as redes para divulgar o seu trabalho? Você ainda não se adaptou? Estamos falando aqui de uma gerência da sua carreira, né? Porque agora que você está aí no Rio, vem à mente que é a gerência, né? Que o Juliano está preparando a carreira dele, lançando o disco, depois os shows e tudo mais. E a gerência, né? Falando para as redes. Como é que você se dá com tudo isso? Uma boa? Eu estou ainda me encontrando nessa relação. Porque eu, antes do programa, eu postava, assim, muito raramente. E eu não sou, como eu disse, eu sou uma pessoa muito recusa. Por mais que eu seja artista, eu não sou uma pessoa muito... Eu estava até pensando nisso agora há pouco, assim. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de se expor, de buscar atenção. Mas eu estou cada vez mais me encontrando nessa... Qual relação eu posso ter com as redes sociais? Porque tem uma vantagem maravilhosa. Enfim, é uma coisa... É uma ferramenta para você entrar em contato com os seus fãs e com os seus seguidores que nunca houve na história, assim, né? De uma relação tão direta. Então, eu tenho que me aproveitar dessa ferramenta nesse sentido, no máximo, né? E sentir essa reciprocidade também, né? Tem discordância lá também, mas quando eu falo e as pessoas me acolhem e a gente troca essas conversas por lá... É interessante... E se você falar por lá, o que é? O pessoal do Universal que está te dando um apoio? É isso? Não, isso é pelo Instagram. Eu falo mais pelo Instagram. É, das redes sociais. Mas você tem uma equipe que te ajuda, uma rapaziada que te ajuda, ou você faz tudo sozinho? Então, eu estava com uma pessoa agora que me acompanhou principalmente no lançamento. A gente ainda está no processo de lançamento do disco, né? Mas a gente está dando um tempo na parceria, eu vou assumir por enquanto, assim, até para... Porque eu entendo que o vínculo tem que ser mais direto, então, acaba que é uma coisa mais espontânea, né? Então, acaba que eu acho que é uma... Eu tenho que estar mais próximo mesmo. É, e o público percebe quando não é você que está respondendo, né? Faz uma resposta protocolar, né? É, exatamente. Aí perde esse calor, né? É. Perde esse calor. E você entra em discussões também no Instagram, essas coisas, o pessoal fala assim, o Juliano se posicionou politicamente, posicionou. Como é que você se coloca aí? Você entra em dividida, não? Numa boa? Cara, eu já entrei, assim, antes do The Voice, antes dessa exposição toda, né? É muito mais fácil quando você está mais anônimo, né? Assim, low profile. Mas, assim, eu sou um dos bloqueados do Bolsonaro, por exemplo. Que bom, hein? Então, isso vai para o seu currículo, é ótimo. Mas é engraçado, porque não é que eu... Eu não sou uma pessoa de agredir verbalmente, eu não sou essa pessoa de insultar ninguém, mas eu acho que realmente... Eu estava buscando diálogos ali com alguns seguidores, tentando entender o que que, né? Qual é o argumento deles e, enfim, mas eu acho que... E aí, não sei se eles me viram como uma ameaça, enfim. E aí, enfim... Mas eu evito... Porque se a Globo não aguentou as bobagens que o Bolsonaro falou, ela se posicionou, então, como você estava no The Voice e, de repente, os caras fizeram essa ligação. Não, mas isso foi antes... Ah, foi antes, foi antes, então. Foi antes, foi antes dessa exposição toda. É que você falou alguma coisa que eles não gostaram. Que ótimo, você precisa botar no seu currículo, assim, rejeitado pelo pessoal do Bolsonaro. Ótimo, vai botar no currículo. É, enfim... Mas eu evito... Eu evito entrar nessas discussões, porque é um espaço que não é muito profício para isso. Porque quando você tem que fazer as coisas tudo com pressa, você perde o diálogo, assim, né? Tipo, quando... Pô, tem que falar rápido, tem que falar o mais... Aí, em geral, o que vem a emoção é a agressividade, assim, né? Quando você tem uma discordância. Tem que falar o mais importante, de certa forma. Ou, então, se expressar da maneira mais eficaz. E, às vezes, o que é mais eficaz na sua cabeça é xingar, sei lá, sabe? É o mais simples e mais eficaz, assim, de certa forma. E aí, eu evito... Vamos ouvir mais três agora? Ponto de virada, conversa calada e barraco na ribeira. Fale um pouquinho dessas três para a gente ouvir. Ponto de virada é uma música que eu fiz com o intuito de me colocar nas minhas composições. Eu, antes, achava que eu, de alguma forma, buscava uma certa distância, assim. Falar sobre a natureza, falar sobre um amor que, de repente, eu nem vivi. E Ponto de virada veio muito como esse processo meu. Eu estava fazendo terapia, não faço terapia ainda. E veio um processo meio de desabafo, de um lugar onde eu estava meio anestesiado, assim. E aí eu falei sobre esse ponto de virada, né? Em certo momento da vida, eu sinto. E sentir é o suficiente para voltar à vida, assim. Na verdade, você está num ponto de virada, né? Depois que você ganhou o The Voice, está morando no Rio, uma outra coisa para você, diferente do que você vivia antes. E trabalhando o primeiro trabalho. Então, é... É, continuou sendo. Então, é o meu ponto de virada, sem dúvida. Significa, serve também para esse momento. Para você também, para esse momento, né? E o Conversa Calada, como é que é? Conversa Calada é uma das músicas... Eu acho que é a música mais antiga do disco. Eu tinha 16 anos quando eu compus ela. Mas foi... É uma letra musicada. Ah! É... É... Era uma... Inclusive, era minha ex-companheira, assim. Mas é uma grande escritora, assim. Que estudou em Lisboa, né? E que começou a compor com métrica, né? Experimentar, compor. Ela sempre escrevia prosas e tal. E aí começou a experimentar esse trabalho de fazer letras de músicas, com métrica e rima. E aí ela fez várias letras e distribuiu para algumas pessoas, assim. Alguns músicos que ela admirava. E ela me deu uma dessas letras e... E aí o meu trabalho foi encontrar a melodia que estava ali naquela letra. E assim surgiu o Conversa Calada. Isso aí. E o Barraco na Ribeira? Barraco na Ribeira. É só para frisar. O nome dela é Caeli da Silva Gobata. É que eu estou... Por favor, você tem que dar o crédito. Eu ia até falar que eu estava olhando a ficha aqui. Eu olho sempre a ficha para ver se não faltou. Aqueles esquecem de falar de alguém e depois o pessoal reclama. Ah, você não falou de mim e tal. Bom, está aí a história da parceria. E nesse... Então, por favor, fala do Barraco na Ribeira e depois a gente vai para outro assunto aqui. Aí Barraco na Ribeira é um mostro... E aí é um forró querendo também fazer música. Porque eu estava tocando no baile, né? E eu estava também nesse intuito de... Pô, vou fazer músicas para tocar no baile. Já que eu estou com esse espaço aqui, por que não colocar músicas autorais? E aí eu... Nesse intuito de botar música autoral num baile, eu já penso assim... Pô, cara, você tem que buscar melodias que sejam fáceis de assimilar. Que de alguma forma tenham o espírito das músicas que já estão no baile, né? Músicas que são interpretações. E a gente quer dançar também, né? A gente não quer só ouvir. De repente quer dançar. Exatamente. E é uma música para dançar. Exatamente. E aí eu fui viajando no vocabulário também. Mais nordestino, mais assim, com as suas especificidades. E eu viajei muito na onda do João do Vale. Veio muito o vocabulário que ele usa naquela música. Deu meia-noite, a lua faz o que eu sou minha. E aí coloquei para incorporar esse etos de música clássica do forró. E aí surgiu Barraco na Ribeira. Legal. Então vão ouvir Ponto de Virada, Conversa Calada e Barraco na Ribeira. Roda! Uau, uau. Estamos de volta com o Juliano Eriston. Ele está lançando o Universo em Si, o primeiro trabalho dele. Ele ganhou o The Voice Brasil. Nasceu em Bela Cruz, no interior do Ceará. Mora em Jericoacoara e agora está morando no Rio. Não sei por quanto tempo. Acho que ele vai ficar no Irivir. Na ponte Jericoacoara, Rio de Janeiro. Quem sabe, né? Mas uma questão que você colocou aí, que eu tenho sempre curiosidade, é como é que você toca violão, né? E você trabalha os instrumentos, você faz arranjos também, de cordas e tudo mais. Como é que é para você compor? Você vai primeiro no violão, ouve a canção, escreve a letra ou pede para alguém fazer a letra, como foi o caso, né? Que você recebeu um poema e fez uma música. Como é que você... Como é que é o processo criativo, caótico, do artista? É caótico. Normalmente que é caótico, por isso que eu já vou falar. É caótico, é caótico. No disco eu tenho quatro parcerias, né? São três letras musicadas, assim. E o resto é tudo que eu fiz sozinho, né? Letra e música. E tem uma razão de ser, de isso acontecer. Eu, quando eu componho, as duas coisas vêm juntas, assim. Meio que tudo vem junto ao mesmo tempo. Eu penso uma frase que já vem junto com uma melodia e uma... E a melodia já sugere um campo harmônico, então uns acordes. Então, é difícil até eu fazer essas coisas de parceria, porque, em geral, vem tudo junto. Mas é a partir do violão ou a partir de uma melodia que surge na cabeça? Você está dormindo? É na cabeça. Depois você vai harmonizar. Depois você vai harmonizar. É isso ou não? É, exatamente. Em geral, inclusive, os acordes já vêm na cabeça, assim. É engraçado como tudo vem. Mas é claro que é um processo caótico. Aí tem momentos que vem essa inspiração inicial e aí eu tenho que puxar o fio desse bolo inicial, assim. Aí, às vezes, vem. Eu aproveito o material melódico e faço um pouco mais. E aí, dessa melodia, eu tenho que criar mais letra. Então, é um caos. É um caos. Imagina, você grava no celular, você tem gravador, você tem estúdio? Como é que você faz? Gravo no celular. A maioria eu gravo no celular. Às vezes, escrevo na pastura. Mas, em geral, decoro, assim, também. A maioria das vezes, eu gravo, assim. Mas também, depois de tocar bastante, assim, que meio que já incorporei. Então, é o momento de a gente falar um pouquinho da produção desse disco, né? Dos músicos que estão ao seu lado nesse trabalho, dos arranjos de corda que você teve aí. Conta como é que foi toda essa produção, né? Porque é o Cassim, como é que foi indicado para você. E depois, como é que você fez os arranjos de corda e tudo mais. Conta aí quem que te ajudou também na regimentação das pessoas para trabalhar com você. Você explica aí um pouquinho do processo de produção musical do disco. É, a gente começou as tratativas no começo do ano, né? Assim que a gente saiu do The Voice, a gente teve um período de recessão da Universal. E aí, logo em seguida, em fevereiro, a gente começou o processo de assinar o contrato e tal. E aí, acho que foi em março, abril, eu vim aqui no Rio e encontrei com o Vitor Kelly, que é o AIR, né? Que faz essa interface, né? Explica para mim, para o povo que não sabe, o que é o AIR, por favor. Então, o AIR é essa pessoa que intermedia o artista com a gravadora e que cuida da parte artística e do repertório também, do disco. E encontrei com ele e a gente começou a discutir sobre o disco, né? Ele perguntou o que eu tinha, quais eram as minhas referências. E aí, eu expliquei tudo, né? Para ele. E aí, com base nisso, ele sugeriu alguns produtores. Me perguntou se eu tinha alguma ideia de alguém. E aí, ele me sugeriu o Cassim. Porque o Cassim, ele é um cara impressionante, assim. Ele tem um olhar, assim, para a coisa que ele captura a essência, mas, ao mesmo tempo, ele traz um mar de novidade. Ele consegue enxergar o que essa essência poderia dar de novo, assim, para contribuir na música. E aí, o Vitor Kelly me apresentou o Cassim. E eu gostei e super topei na hora, quando eu entendi como ele era trabalhando na produção. E aí, a gente começou a conversar de como seria esse disco. E aí, quando eu toquei as músicas, voz e violão, para eles, no estúdio, eles falaram que, de certa forma, já estava ali. O voz e violão já tem uma força. E me convenceram, praticamente, a apostar nessa ideia. Porque, a princípio, eu acreditava que seria mais fácil de dialogar com o mercado. Não sei o que, se tivesse mais instrumentos e tal. Mas eles apostaram nessa ideia, até que eu fui junto, eu vim junto. E aí, mas fui pedindo, né? Pô, vamos chamar alguém para fazer uma participação nessa música. E vamos botar um instrumento a mais. E assim foram... Eu gravei todas as músicas, voz e violão. E aí, depois que a gente acrescentou os outros instrumentos. Caso que o Pretinho da Serrinha, por exemplo, fez as percussões, né? Os arranjos e tal. O Cassim botou o baixo acústico. O Carlos Malta flauta. É por aí. O Dirceu Leite, clarinete e flauta também, né? E tem, ó, a St. Pittsburgh Studio Orchestra. Que não é para qualquer um também, várias faixas. Como é que foi a escolha desse grupo de cordas aí? Explica para a gente. Então, é... Eu mostrei certas músicas para o Cassim. E aí, eu falo, pô, isso aqui, se tivesse umas cordas, seria bom, hein? Só que cordas, em geral, é muito caro, né? Tanto porque você tem que contratar um arranjador, quanto porque, enfim, são muitos músicos. E aí, eu sugeri até de fazer um quarteto de cordas. E aí, ele falou, cara, não, porque, pô, para gravação é super complicado. E aí, ele falou desse contato que ele tem com o maestro Kleber Augusto, que é um cara que faz, meio que, ele junta uma demanda de gravações e bota para a orquestra tocar. Então, eles conseguem fazer um jogo super interessante, assim, e ficar mais em conta. Para o preço razoável, você tem uma orquestra de cordas super legal. Então, esse cara mora em São Petersburgo? Ele é de fora? É brasileiro? Ele é brasileiro. Se eu não me engano, ele é do sul. Eu não vou saber precisar qual cidade. Mas mora lá em São Petersburgo. Ele fica Brasil-Rússia. Ah, tá. E aí foi. E é legal, para um preço bacana, um som super legal, né? Quem não quer, né? Show de bola. É, com certeza. E aí, com a minha cara de pau também, tipo, eu tive uma experiência como arranjador de uma orquestra juvenil, de Jericoacoara, assim. Só que aí eu me propus. Eu nunca tinha feito um trabalho com orquestra, assim. E aí, como a gente ia ter que contratar um arranjador, e eu estava muito afim de fazer esse trabalho, de me mostrar também como arranjador no disco, eu propus, pô, cara, deixa que eu faço os arranjos de algumas das músicas. Responsa, legal, pô, bacana. Tem que se envolver, o trabalho é seu, né? Exatamente. Vamos ouvir, então, mais três agora? Nuvem, né? Depois, Quando Miro no Luar, Quando Miro no Luar, e na sequência, Teu Beija-Flor. Fala um pouquinho dessas três, para a gente ouvir na sequência. Estamos na reta final do disco aqui. Diga lá. Então, Nuvem é uma música que tem uma história engraçada, porque eu compus para uma... Pensando numa menina, assim, né? Que eu nunca conseguia chegar até ela. Ah, baseada em fatos reais. Já entendi. Essa é... Clássico, é clássico. Essa é clássica. É clássica, é demais. Esse tema é muito recorrente. E é isso. A ideia é que eu estou na praia, vendo as nuvens irem, e ela é uma nuvem que vai para o horizonte, assim. Ah, que bonito. E aí, pois é. E é para lá que vai o caminho da tua vida e dos desejos que te movem. E aí, no final, eu desejo ser o horizonte. Eu desejo me tornar o horizonte para o caminho da tua vida te levar de encontro a mim. Romântico o cara, hein? É engraçado. E é engraçado porque rolou uma situação que eu... Você não conquistou a menina ou não? Porque não é possível, depois dessa canção. Não rolou. Não rolou. Não rolou. Não rolou. Infelizmente. Bom, mais uma coisa assim, uma cena romântica dessa, né? Não é brincadeira. Pois é. Não, mas ficou a música. É importante que ficou a música. E a sequência lá? Quando miro no luar? Fale um pouquinho. Quando miro no luar, ela surgiu de um desafio que eu dei para uma ex-namorada minha. Sempre tem baseado em fatos reais. Sempre tem fatos reais aí na história. Pois é. É uma figura formada em letras também. Uma mega inteligente. Mestre em semiótica. E eu dei esse desafio para ela fazer uma estrofezinha com a estrutura ABBA de rima, né? Ou seja, a rima do B fica interna, assim, né? Nas duas estrofas do meio. E a rima do A fica na primeira e na última. E ela fez essa, que é Quando miro no luar, palpita em meu coração todo sentimento são que me faz querer te amar. E eu peguei essa pequena estrofe e comecei a viajar numa coisa que me pareceria noturna na música, né? Então, peguei uma tonalidade menor e aí eu explorei um modo. Aí vai partir para a teoria musical, mas, enfim, que é utilizado bastante quando você quer dar essa atmosfera noturna. E aí viajei nisso e a partir dessa estrofe eu fiz uma outra estrofe com a mesma estrutura, né? Aproveitando do mesmo tema. E depois fiz a última estrofe. Junto com ela, assim. E assim, assim surgiu. Beleza. Muita coisa para contar. Ingrid Rocha. Vou botar o nome. Você não fala o nome, eu tenho que falar. Eu que tenho que falar, Juliano. Ingrid Rocha. Você não fala o nome, eu tenho que falar. Por isso que eu fico ligado aqui na ficha técnica. De repente você conta uma história e esquece de falar o nome. Ingrid Rocha, então, a sua parceira. Quando miro no luar. E o teu beija-flor? O teu beija-flor foi outra música para dançar, para tocar no baile. Foi o mesmo intuito de Barraco na Ribeira. Mas essa música é antiga, porque eu vi até um clipe bem antigo. Você está sem bigode nesse teu beija-flor. Onde é essa gravação? Não é tão antigo assim. Foi durante a pandemia. Foi um pouco antes da pandemia, na realidade. Mas é porque... Você quer que eu ponha esse vídeo, para o pessoal ver você tocando também, sem bigode? Tudo certo. Não tem problema nenhum. Vamos botar. Vamos botar também, que é bacana. Né? Essa música. Então, vamos ouvir. Nuvem, quando miro no luar, e teu beija-flor. Roda! Uou, uou, uou. Volta com o Juliano Eriston. Juliano Eriston está lançando o Universo em Si. A gente está na reta final. E agora, Juliano, é a hora de você falar como é que as pessoas entram em contato com você antes de a gente ouvir a Tainá, das duas últimas músicas, com parceria com o Ronaldo Bastos, né? Tainá e Valsa do Abrigo. Então, antes de a gente ouvir essas duas do disco, queria que você desse o recado aí. Como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Como é que está previsto? A gente tem show aí no Rio de Janeiro, ou aqui em São Paulo ainda esse ano? Ou você já está programando para o ano que vem? E tudo mais. O disco está nas plataformas digitais? Imagino que sim. Todas. Vai ter CD físico? Não sei. Vai ter vinil também? Não sei. É, vai responder. É, a princípio não. Fale aí, dá todo o recado. Bom, primeiramente, eu quero falar aqui para acompanhar meu trabalho ou para entrar em contato comigo. Você pode ir através do Instagram, da DM do Instagram, ou pelo e-mail para entrar em contato direto, que é julianoeriston, arroba, gmail. Então, pode entrar em contato. Juliano com G, para o pessoal entender. Juliana com G. Isso. Juliano, como se fosse italiano. Juliana, italiana. Juliana. Isso. Com G e U. E, por enquanto, a gente está na busca de shows. Eu vou ter uma apresentação aqui dia 19, agora de novembro, mas numa situação mais reservada, sim. Mas também para me acompanhar, acompanhar a minha agenda, é só seguir nas redes sociais. Que, no caso, majoritariamente, eu me comunico através do Instagram, que é julianoeriston, também, né? Juliano. O Eriston também com E, não com H, nada disso. Eriston. E-R-I-S-T-O-E. Eriston. Exatamente. Exatamente. E você tem que falar direito, às vezes o cara corrige. Às vezes o cara bota. Não sei se tem outro também, de repente, né? Mas aí... Se colocar juliano, já dá para ver a minha carinha lá. Beleza. E é isso. O disco está nas plataformas digitais. Por enquanto, a gente não tem previsão de fazer uma versão física. Nem CD e nem vinil. Mas, quem sabe? Eu até gostaria de fazer principalmente vinil. Boa! Faça que o povo vai gostar. Eu, principalmente, né? E o pessoal que gosta de vinil também vai curtir. É bom sempre. Se você tiver condição financeira mesmo. Porque custa mais caro, né? Mas, enfim. Eu acho que tem no público hoje, tem um público que consome vinil também. Que é bem legal. É isso aí, então. É isso aí, então, Juliano. Muito obrigado. Quero agradecer muito o bate-papo. E aguardando você aqui em São Paulo, no estúdio, né? Com o seu violão, que eu curti demais. Eu adoro o violão. Você curtindo, tocando o violão aqui. Ao vivo com a gente no estúdio. Vai ser muito bem recebido. E agora a gente vai ouvir Tainá. Parceria com Ronaldo Bastos. Nada menos, nada mais do que Ronaldo Bastos. O grande... Ronaldo Bastos. E Juliano. E a última música é só sua, Juliano. Que é a Valsa do Abrigo. Então, fale um pouquinho dessas pra gente encerrar. Diga lá. Pô, essa parceria com o Ronaldo Bastos é uma grande alegria, né? Pra mim, é a obra, assim. É um cara com o legado que ele tem, né? E aí, a princípio, foi o Cassim que colocou a gente em contato. Eu tinha uma melodia sem letra, né? Foi meio que o processo contrário. Só que, curiosamente, esse processo se reverteu depois. Ele trouxe uma letra pra uma melodia que se chamava Mamô. uma música instrumental. E aí, ele fez uma letra baseada na Tainá, que também foi minha ex-companheira. E uma pessoa maravilhosa, assim, queridíssima. E ele meio que psicografou uma letra, assim, mesmo sem conhecer ela, com elementos que, tipo, tem tudo a ver com ela. Foi engraçado, porque a gente não conversou muito sobre... sobre ela, sobre a Tainá. E aí, ele fez essa letra, só que eu fiquei, de alguma forma, poxa, eu não queria abdicar dessa primeira melodia, que é uma música instrumental e, enfim, tem todo um simbolismo, assim, um negócio pessoal. E aí, no final das contas, eu reaproveitei a letra que eles já tinham feito, tal como estava, e musiquei. Ou seja, ela começou com uma música letrada e, no final, foi uma letra musicada. Por isso que é que eu falo que é caótico, e é verdade. É, é muito, é muito. Mas ficou legal demais. Essa música é muito linda mesmo. Parabéns, muito bacana. Obrigado. E, para encerrar agora, o Valsa do Abrigo. É isso? Valsa do Abrigo. Exatamente, Valsa do Abrigo. A Valsa do Abrigo, ela é uma tentativa de concatenar várias coisas que eu estava estudando na época. E eu queria muito falar sobre a dualidade entre segurança e liberdade, que é uma coisa que me fascina pensar sobre meio que a contradição entre as duas coisas, assim, ou quase como duas forças opostas. E que foi me trazida essa ideia através do Bauman, através de umas entrevistas que eu vi dele. E aí, na época, eu também estava lendo umas coisas de linguística e vendo que no nível fundamental tem um negócio chamado percurso gerativo de sentido, que é quase uma estrutura que todo texto segue. E aí você tem três níveis. E aí, no nível mais fundamental, você tem uma oposição basilar. E aí eu quis colocar essa oposição basilar sendo segurança e liberdade. E aí eu fui meio que... isso foi a força motriz, eu fui investigando essas... e tentando meio que fazer três partes, cada uma meio que tentando expressar o que que seriam esses três níveis do percurso gerativo de sentido. Enfim, é uma apiração que dá para falar por horas. Uma viagem, uma viagem. É uma viagem grande, profunda. E aí... E aí, falando... Teve uma época que eu estava com o meu primo, eu ouvi uma criança do lado de fora, da casa, chorando. E aí eu falei para ele, cara, impressionante como a gente aprende. Porque, às vezes, quando é criança, a gente chora por besteira. A criança certamente estava chorando por um pirulito, alguma coisa assim. É como a gente aprende a lidar com os... Com os não, né? Os sentimentos. E aí, nessa conversa com ele, eu comecei a colocar, a explorar essa dualidade, segurança e liberdade, através da figura do pai e do filho. Tem o pai representando a segurança e o filho a liberdade, né? Essa força que quer escorrer por aí. Legal. Então, com essas duas, Tainá e Valsa do Abrigo, a gente termina aqui, passeando pelo universo em si, o mais recente, o primeiro trabalho de Juliano Eriston. Agradecendo. Saúde para você. Um abraço. Um abraço para você. E até a próxima. Te aguardando aqui em São Paulo com shows, ou no estúdio para fazer um som ao vivo com a gente. Tá bom? Vai ser um prazer. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.